A decisão da União Europeia de restringir a importação do gás russo deve provocar reflexos no Brasil. A proposta da União Europeia de restringir as importações de petróleo e derivados da Rússia deverá gerar impactos também no mercado de combustíveis do Brasil. Na última semana, o petróleo subiu mais de 5%, com reação à proposta de embargo, e tem espaço para avançar, se a confirmação ocorrer. De acordo com a consultoria Stonex, a ruptura com a Rússia vai fazer a Europa buscar petróleo no Golfo do México e Estados Unidos, um dos principais fornecedores de derivados, como o diesel, para o Brasil. O aumento da demanda e a oferta restrita indicam que não há espaço para o preço ir para baixo. O óleo diesel é um dos componentes com mais peso no custo de produção na agropecuária brasileira. E ao que tudo indica, deverá pesar mais ainda, já que o reajuste necessário para a paridade internacional é superior a 30% no aumento, o que ainda, de acordo com a estimativa da Stonex, pode representar uma alta superior a R$ 1,00 por litro de óleo diesel. O novo presidente da Petrobras indicou que não pretende mexer na política de preços que acompanha o mercado internacional. E a tendência lá fora permanece de petróleo valorizado, acima dos US$ 100 o barril. Ou seja, a conta de combustíveis tende, sim, a ficar mais salgada para o campo, enquanto o petróleo e dólar continuarem firmes. Obrigado.